A CIDADE NO BRASIL Eles estão me chamando de Ronaldinho agora. Eles estão me pegando no meu pé, dizendo que estou imitando as suas jogadas. Não é verdade. Eu tenho estilo. Inclusive aquela jogada com travessão. Eu fiz três, né? Na quarta vez eu errei. É na última, né? Eu falo para os caras. Quando eu fui fazer lá, os caras me chamaram. Eu falei, pô, era para acertar só duas vezes. As outras duas foi sorte. Aí os caras, não. Você perde o peso do jogo? Eu perco e recupero o peso muito rápido. Lá a gente joga esse jogo tão mole que a gente ganha peso. A pelada começa a ser organizada quando a gente é mais velho. Enquanto é novo, é laranja, é o que for. É uma latinha vazia, é o que for. Tu tá ali. Tu quer botar a latinha no meio da perna do cara e... Aqui não tem. No Brasil tu vai dizer para o guri, fica aí parado aí. Vai ser zagueiro. Quero fazer gol. O surdo é o gol do samba? O surdo é o gol do samba. Alguém tem que ficar ali na marcação só para dar uma... Os outros se divertirem. Um maior carinho. Para Chico, um grande abraço do amigo e fã. Imagina. Ronaldinho 10. Não tem um brasileiro que não seja, não é eu que não seja. Não tem jeito. Cuidado.